Eu tô indignado, gente, igual você também tá indignada? Tô. Por que que você tá indignada? Gente, ninguém vê nossos vídeos mais no YouTube. Antigamente tinha um milhão de acesso, de visualização, quatrocentos mil, trezentos mil, cinquenta mil. Hoje não passa de três mil. O que que tá acontecendo, gente? Eu sei, papai. Eu tô feia, meu pai tá feio, você não tá gostando mais de nós, tem que ver... Mas a gente, filha, a gente não é feio. Você é linda, eu sou lindo. Eu só não tenho... Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. O que que tá acontecendo, né, filha? A gente ganhava tanta visualização. Fala, visualização. 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 Isso. E agora a gente não tá ganhando mais, gente? O que que tá acontecendo? Vocês não gostam mais da gente? Gostam, papai. A gente tá vendo nossos vídeos mais. E a gente... Ou a gente tem que fazer mais vídeos, com mais tempo. Eu quero que você deixe nos comentários. Dá algumas dicas. Mas eu tô achando que eles não estão achando mais graça de nós. É, gente. Tem que seguir a gente. É Paulinha Valentina de Asagundes. Nossa, Paulinha Valentina de Asagundes. O que que você mais gosta no papai? O que que você quer que o papai mude? Papai, ele faz mais graça. Fazer mais graça. Porque você quase não brinca comigo. Brinca sim com ela, gente. Não brinca, gente. Eu tô falando sério. Você sabe por quê, gente? Às vezes eu tenho que fazer algumas coisas com mais importância, entendeu? Coisa de serviço, coisa séria. Mas na hora que eu vou brincar com ela, ela não quer brincar. É porque meu pai para de brincar comigo. Ela quer fazer maquiagem em mim, gente. Quer passar batom? Vocês acham que eu deixo ela passar batom? Batom escuro? Não, mencira. Eu não gosto de batom. Nunca gostei de batom. Nem maquiagens, nem nada. Papai, é só pra gente fazer um vídeo, passar sombra, passar um batom, por favor? Gente, fala pra nós. O que que a gente tem que mudar nos vídeos pra gente ganhar visualização? Porque acabou, gente. Dinheiro? Quem não quer dinheiro, né, Fia? Contar um presente pra mim, você sabe. Claro. Então manda um beijo pra todo mundo. Beijo da Paulinha. E beijo do Dudu. Tchau, gente. Com Deus. Uou.